Você, especialista em Business Growth Hacking. Uma nova vertical em sua consultoria que, finalmente, permitirá o ganho de escala que você sempre quis. Que tal criar uma nova linha de negócios em sua consultoria e essa linha de serviços permitir ganho de escala? O serviço ancorado por um software que seus clientes assinam, gerando renda recorrente. Então fique atento, pois é isso que iríamos apresentar. Uprise, com mais de 30 anos de experiência em empreendedorismo e desenvolvimento de sistemas, criou o sistema e a sistemática perfeita para você implementar em sua consultoria. O licenciamento Uprise Growth Studio. Você certamente já ouviu falar em Growth Hacking, certo? Pegamos a lógica da alavancagem de negócios, criamos uma metodologia otimizada e eficiente e ancoramos um poderoso e integrado sistema, dando força e consistência aos resultados. É uma sólida base de metodologia para você customizar a seu gosto, ancorado numa plataforma de sistemas de última geração, o Uprise Growth Studio. Um sistema e uma sistemática criada para identificar pontos de alavancagem nos negócios das empresas, praticamente qualquer tipo de empresa, e validar na internet de forma simples e direta. Uma metodologia e ferramentas para a implementação do ciclo, análise de possibilidades, geração de hipóteses, testagem e avaliação de hipóteses, implementação das melhorias. A metodologia que propomos é de execução de um primeiro ciclo de alavancagem, Growth Hacking, que é implementado e materializado no sistema. A partir deste primeiro ciclo, o Mindset de Growth Hacking será criado, centralizado e ferramentado pelo sistema. O Uprise Growth Studio é mais que um sistema, é um ecossistema de funcionalidades que entrega um grande potencial de inovação para as empresas. E a sua própria consultoria irá se utilizar do sistema para crescer essa nova linha de negócios. Nesse modelo, você pode conquistar clientes em qualquer lugar do Brasil, pois é um serviço que você presta de forma remota com total adequação. O Uprise Growth Studio vai muito além da testagem de hipóteses. Ele serve para a implementação das melhorias no ambiente digital e para a execução dos processos necessários à inovação. Então, vamos conversar sobre a implementação de mais essa linha de serviço em sua consultoria? Em uma rápida conversa por vídeo, responderemos todas as suas perguntas e, quem sabe, já damos o primeiro passo para essa inovação em sua consultoria. Aguardamos seu contato.